Olá Flávia, olá a todos. E ter uma vida com uma alimentação saudável não está só relacionada com a saúde física, mas também com a saúde mental e inclusive a saúde bucal. Quando a gente se alimenta mal, isso também pode refletir na saúde dos nossos dentes. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Dr. Tiago, que é dentista, e ele vai falar um pouco para a gente sobre esse tema. Dr. Tiago, como então que uma má alimentação, às vezes muito excesso de sódio, de açúcar, como que isso pode afetar a nossa saúde bucal? E afeta bastante. O sódio, como você disse mesmo, que é muito rico, muito presente em alimentos enlatados, industrializados. Então, assim, esses alimentos são riquíssimos em sódio, né? E o sódio, ele faz com que o nosso organismo absorva muito menos nutrientes que são importantes na proteção da saúde bucal. Então, por exemplo, a gengiva, aí vem facilmente uma gengiva inflamada, né? Aquela gengiva que quando a gente escova o dente sai sangue, eu passo o fio dental, sai um pouquinho de sangue. É muito mais fácil dar cárie, é muito mais fácil dar aftas, né? Então, para quem tem muita afta, muita feridinha na boca, muitas lesões, o sódio é o grande inimigo, né? E doces também, né? O açúcar, como você mesmo disse, ele abaixa muito o pH da nossa saliva. Então, a nossa saliva, ela tem ali uma concentração de, entre ácido, uma acidez equilibrada. Quando a gente come o açúcar, esse açúcar pode estar em qualquer lugar, no refrigerante, né? Não é só naquela bala extremamente doce, não. Então, ele é muito encontrado em vários alimentos que, às vezes, a gente nem imagina. Então, assim, é refrigerante, é aquela bolachinha. Então, assim, tem açúcar que está escondido, né? Então, ele vai abaixar o pH da nossa saliva e a nossa saliva vai ficar muito ácida, né? Consequentemente, os dentes começam a corroer, né? Começa a ter erosão dentária, né? E a cárie nada mais é do que uma erosão dentária. Então, você está ajudando muito aquela bactéria que dá a cárie. Você está colaborando com ela para fazer o buraco no dente, que é a erosão. Então, o sódio, o açúcar, são alimentos que prejudicam muito a saúde bucal. E como você disse, né? As consequências dessa má alimentação, né? Ao contrário da saúde física, que é só trocando, né? Por uma boa alimentação, não tem como reverter. E quando chega nesse estágio, a pessoa realmente vai precisar fazer um tratamento dentário para voltar a ter uma saúde bucal. Aí tem que fazer. Na maioria, não cura sozinho, né? Não trata sozinho. Você, claro, tem que melhorar muito a escovação, comer alimentos mais saudáveis. Mas aquele problema que já está instalado, dificilmente vai ser curado sozinho, só com mudanças de hábitos, né? Então, a importância é visita ao dentista, ao profissional, para tratar, né? E esses tratamentos, quando é realizado precocemente, quando é realizado cedo, é muito mais fácil o tratamento.